Olá, bom dia. Congresso confirma determinação de Lula e aprova intervenção federal na segurança pública da capital do país. Primeira-dama e ministra da cultura vistoriam obras de arte do Palácio do Planalto destruídas com as invasões. Um memorial com as peças deve ser criado. Andrei Rodrigues toma posse como novo diretor-geral da Polícia Federal. Quarta-feira, 11 de janeiro, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Senado aprovou nesta terça-feira a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Glauco de Queiroz traz as informações ao vivo pra gente. Oi, Glauco, bom dia. Olá, Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. É isso mesmo, o Senado aprovou em votação simbólica o decreto de intervenção no Distrito Federal, válido até o dia 31 de janeiro e restrito à área de segurança pública. Esse decreto foi assinado pelo presidente Lula no domingo e também foi aprovado na Câmara dos Deputados por unanimidade. O motivo é a invasão e a depredação das sedes dos três poderes. Mais de 1.500 pessoas envolvidas nesses atos antidemocráticos foram levadas para a Polícia Federal. Até a noite de ontem, segundo a PF, 727 pessoas foram presas e 599 liberadas. Em geral, idosos, pessoas com problemas de saúde, com crianças e em situação de rua. Os procedimentos estão sendo acompanhados pela Defensoria Pública da União, pela Ordem dos Advogados, entre outros órgãos. E em 24 horas, o e-mail criado pelo Ministério da Justiça, o denuncia.mj.gov.br, recebeu mais de 50 mil denúncias com links de redes sociais, vídeos e outras informações sobre os invasores. Os dados dos denunciantes, eles são mantidos em sigilo. E Brasília está recebendo já os reforços policiais de outros estados. 233 policiais já estão em Brasília e outros 418 são esperados ao longo da semana. Renata. Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho pra você. E olha, a primeira-dama, Janja Lula da Silva, recebeu na tarde dessa terça-feira, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, no Palácio do Planalto, para mostrar as obras de arte depredadas no dia 8 de janeiro. No Palácio do Planalto, obras de arte e outros itens que ajudavam a contar a história do Brasil foram depredados no último domingo. E para ver de perto a destruição, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, acompanhada da primeira-dama, Janja, além de representantes do IFAM e de especialistas da curadoria dos palácios, estiveram no Planalto para fazer o primeiro diagnóstico das perdas. O laudo final das vistorias será divulgado nesta quinta-feira. Estava tudo fechado por causa da perícia policial. E agora que os técnicos do IFAM, inclusive, vão começar essa perícia, pediram até quinta-feira à tarde, né? É daí que nós vamos ter a dimensão do que foi estragado, do custo disso e como que nós vamos fazer para fazer essa recuperação. Entre as obras destruídas pelos terroristas, está este relógio que chegou ao Brasil em 1808, junto com a família Imperial. Ele é um presente da corte francesa para Dom João VI e o único exemplar semelhante está exposto no Palácio de Versalhes, em Paris. Segundo a ministra da Cultura, dificilmente será possível recuperar esse relógio. Outra obra que preocupa os especialistas é o Mural das Mulatas, de Dica Valcante. A peça morava no Salão Nobre do Palácio do Planalto e possui valor estimado em 8 milhões de reais. A obra foi rasgada sete vezes. E para que atos sombrios como esse nunca voltem a acontecer, a ideia é criar um memorial sobre o ataque terrorista. Para que nunca mais aconteça de novo. Isso é um tesouro artístico, um tesouro do povo brasileiro. Isso é um pertencimento da nação, do Estado, e que precisa ser respeitado a sua integridade. Andrei Rodrigues é o novo diretor-geral da Polícia Federal. Delegado há mais de 20 anos, Andrei foi o responsável pela segurança do presidente Lula durante as eleições de 2022. Ministros de Estado, representantes do Supremo Tribunal Federal, servidores do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Polícia Federal acompanharam a cerimônia de posse de Andrei Rodrigues, como diretor-geral da Polícia Federal, o cargo mais alto da organização. Os atos terroristas ocorridos em Brasília no último domingo deram o tom aos discursos. Um dos presentes foi o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que falou sobre a importância da instituição na identificação e prisão de pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos. O ministro da Justiça e Segurança Pública lembrou que a PF foi fundamental no combate aos atos antidemocráticos do último fim de semana. A resposta brasileira contra o golpismo foi qualitativamente superior àquela que verificamos em outras partes do mundo e nós devemos e agradecemos também a Polícia Federal brasileira por essa resposta adequada. Andrei Augusto Passos Rodrigues é delegado da Polícia Federal há mais de 20 anos. passou por várias unidades estratégicas da instituição e do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Foi responsável pela segurança do presidente Lula durante a campanha e também passou pelo governo de transição. Aproveito aqui esta oportunidade para reafirmar o compromisso da Polícia Federal com o Estado brasileiro. Nossa atuação será sempre pautada pelo estrito cumprimento da lei e pelos princípios do Estado Democrático de Direito. Esse será um norte inafastável na gestão das investigações policiais. O presidente Lula voltará a se reunir com os governadores no dia 27 de janeiro para compreender as prioridades dos estados. Nós vamos construir uma agenda comum entre governo federal, governo estadual e prefeitos para que a gente possa unir e reconstruir o país. Essa agenda comum tem prioridades claras já pré-estabelecidas pelo presidente Lula como a retomada do emprego, do desenvolvimento local, do desenvolvimento regional, o tema da saúde e o tema da educação. Como disse aqui, o nosso governador, presidente do consórcio do Nordeste, o presidente Lula, inclusive, já pediu para que os governadores possam avaliar em cada um dos seus estados projetos prioritários na área da saúde, sobretudo nessa ideia de reduzir as filas na saúde, projetos prioritários na educação voltados para a recuperação da aprendizagem, projetos prioritários que retomem o crescimento, investimento e desenvolvimento local e todos os temas serão acolhidos, tratados e analisados pela equipe de governo. A ministra da Saúde anunciou as primeiras medidas como inclusão da vacina da Covid no calendário regular de imunização. Após reunião com o presidente Lula no Palácio do Planalto, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou um plano de emergência de 100 dias para a área da saúde. Entre as prioridades da pasta, ela destacou a redução de filas no SUS para diagnósticos e cirurgias, além da ampliação de medicamentos disponíveis no programa Farmácia Popular e a retomada do programa Mais Médicos. Nós vamos seguir o que está determinado pela legislação já definida em relação a prioridades aos médicos brasileiros e com todos os critérios também para que se possa também ter o concurso de médicos estrangeiros quando não foram ocupadas as posições pelos médicos brasileiros. A vacinação contra a Covid-19 vai estar no calendário regular de imunização. A ministra afirmou que uma nova campanha está prevista para fevereiro e informou que foram adquiridas mais de 700 mil doses da vacina pediátrica do Instituto Butantan que devem ser entregues nos próximos dias. Tanto em relação às vacinas produzidas pelo Instituto Butantan quanto da Pfizer, isso já está encaminhado. O que nós estamos fazendo é vendo antecipação no tempo mais breve com a Pfizer. Já estaremos recebendo 715 mil doses da vacina produzida pelo Instituto Butantan e já firmamos o contrato para um total de 2 milhões de doses desse Instituto. E também com a Pfizer fizemos o mesmo processo. Então, teremos o abastecimento dessas vacinas e aí nos restará trabalhar para que a sociedade vacine as suas crianças. Será o passo seguinte. E o ministro da Educação se reuniu com o presidente Lula para apresentar um levantamento inicial de prioridades. Após reunião com o presidente Lula, o ministro da Educação Camilo Santana afirmou que em breve o valor da verba repassada para o Programa Nacional de Alimentação Escolar deve ser ajustado. Há seis anos que não há reajuste na merenda escolar que é o repasso que o FNDE faz para municípios e para estados. Então, o presidente está autorizando que a gente faça um estudo e em breve também ele vai anunciar o reajuste, o aumento nos recursos repassados para os estados e municípios. E a ideia é fazer isso antes mesmo do início do ano letivo, a partir de fevereiro. O ministro voltou a afirmar que outra prioridade é a retomada de obras de creches, escolas e outros institutos de ensino paralisadas por falta de repasses de verbas federais. Além disso, o governo quer impulsionar o Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem, gerenciado pelo Inep, teve em 2021 a menor taxa de adesão da história, com pouco menos de 2 milhões de estudantes. Nós estamos nomeando o restante da equipe nos próximos dias o presidente do Inep e nós vamos acelerar e fazer uma campanha importante para reativar e estimular os nossos jovens a participarem do Enem. A sustentabilidade e a energia renovável agora fazem parte das prioridades da Apex Brasil, a agência brasileira de promoção de exportações e investimentos. A sustentabilidade estará no centro das ações do governo federal na busca por novos mercados internacionais para os produtos brasileiros. A afirmação foi feita pelo vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços durante a posse da nova diretoria da Agência Brasileira de Promoção de Exportações, a Apex. O Brasil vai mudar a sua imagem do mundo de um devastador, de desmatador da Amazônia para um país onde a questão das mudanças climáticas é central, a transição energética é central, o compromisso com a descarbonização é central e isso vai atrair muito investimento para o Brasil. Em 2022, a diferença entre o que foi exportado e o que o Brasil comprou lá de fora ficou positiva em 62 bilhões de dólares. Já a corrente de comércio cresceu 21,5% no ano passado e chegou a 607 bilhões e 700 milhões de dólares. Para o novo presidente da Apex, é necessário crescer mais e com melhor participação dos estados das regiões norte e nordeste no conjunto das exportações. Quando você olha para a geografia, o grande exportador é o sudeste, depois o centro-oeste, depois o sul. E o nordeste e o norte estão numa situação muito atrás. E a Apex, enxergando isso, vai tentar colaborar com as empresas para que elas possam aumentar a sua exportação, entrar no mercado de exportação, como quer o nosso ministro. Mas para isso vai ter que ter uma presença maior da Apex dentro do Brasil. Dos 335 bilhões de dólares exportados pelo Brasil em 2022, a agropecuária foi responsável por 75 bilhões, ou seja, 22% do valor total. Segundo o novo presidente da Apex, o agro vai continuar no centro da política de exportações, mas buscando valorizar cada vez mais a economia verde. O agronegócio brasileiro tem que crescer do ponto de vista quantitativo e melhorar do ponto de vista da qualidade para que a gente possa dizer que tudo o que o Brasil põe, da carne, dos grãos, é sustentável. A gente fica por aqui, uma ótima quarta-feira para você e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.